Estou liberado para tirar a minha comida, né? Hum, então hoje eu vou comer pouco arroz aqui Está liberado para tu comer, mas não vai comer a comida tudo não, viu? O que? Deixa para os outros também Mas eu posso tirar o meu? Pode Tem consciência e tem educação Não vai botar o prato ou a comida tudo no prato não Tá bom, tá? Chega A gente vai queimar um dos pedaços, viu? Já chega Esse pedaço ainda é muito ainda Pronto Esse pedaço ainda é muito ainda para ti ainda Deixa para os outros Ué, disse que tinha liberado, você arrependeu? Não, mas tu não tem educação Tinha liberado, tá liberado Liberou o que não é o meu Eu estou achando que para que segunda-feira eu vou tirar o teu almoço de novo para a comida Porque tu é sem educação Tu deixou os outros sem comer Ixi Pode conversar, minha filha Minha filha pode falar Minha filha está muda, pode falar O que minha filha quer? Será? Hum Você pegou meia asa Você pegou meia asa Faltando o seu prato aí, ó Hum, tem prato que você pegou ali Ai, isso aí ele come tudo Três asas ali, ó Três, está me pedindo ainda, ó Coloca mais perto do prato dela aqui, por favor Aí, ó Três asas Está me pedindo ainda Aí, isso aí Só está com menos farinha seca Não, as asas eram minhas Você que pegou Foca em mim, foca em mim Não, é perigoso da avalça, é voar Hum Ele não come de verdade, não Come não Come nada Deixa os outros sem comer Se deixar Sai, pego Hum, está louco, está sazinha Não, é perigoso 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 Um, 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 um! Um, 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 um! Hum, um, um! Chega! Chega! Deixa eu chegar... Chega a voz doendo o meu ouvido, a voz. Tem a voz tão fina que chega doendo o meu ouvido. Eu tô tolando. Pra que que você vai olhar que eu não vai comer? Se você estiver dormindo no prato, está mastigando e está tchau. Não foi fechado? Fica vacilando aí que o teu prato, tem que o homem goloso vai tirar do teu prato. Fica vacilando aí. O homem goloso é sem educação. Não, eu tenho educação. Primeiro eu peço. Não, tem que ter educação não. Se tiver educação, tu não precisa retirar a tua comida. Aqui é mais no fim. O homem goloso é sem medão, que aumenta o seu mais. É mais não, Beto. Rapaz, ó. Pra mim? É melhor.